E aí galera, tudo bem com vocês? Não deixem de se inscrever no nosso canal pra dar essa força, chegamos a 400 inscritos aí já Vamos bater nossa meta de mil inscritos, beleza? Se inscreve no canal, deixa o joinha e valeu e bora pro vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Eu me chamo Rogério Nascimento e hoje a gente vai fazer fígado, fígado na panela de pressão, beleza? Talvez muita gente aí não tenha visto ainda, fígado na panela de pressão pra se tratar de uma carne que se você não souber a coxão dela, ela pode ficar seca Então eu vou mostrar pra vocês que ela pode ser uma carne bem macia e muito gostosa Então, aproveitando galera, quem não for inscrito no canal e estiver assistindo, por favor se inscreve aí A gente já bateu a nossa marca de 400 inscritos, vamos chegar até mil, beleza? Dá essa força aí, deixa o joinha e vamos lá Eu vou abrir aqui, vou limpar ele todinho e dar o corte E aí eu mostro pra vocês o corte certinho, beleza? Vou tirar aqui e mostrar o que a gente tem que limpar Muita gente não gosta de fígado Mas se separar é um pedaço do boi que é bem gostoso, bem saboroso Faz bem pra saúde e é barato Aqui eu tenho um quilo de fígado e eu paguei nove reais, quase dez Então vamos lá, pra gente limpar ele A gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que tirar essa pele Essa aqui Essa pele aqui E vamos tirar toda essa gordura Beleza? Tirar esse nervo Isso aqui pra mastigar é horrível Então eu vou tirar toda essa pelezinha dele E aí eu volto pra mostrar Pronto galera Tá aqui, tá cortado, tá limpo Eu cortei os pedaços assim, desse tamanho mais ou menos Que vai pra pressão, né? Pra não desmanchar Então eu vou lá pra panela agora Preparar o tempero pra gente colocar, beleza? Pronto galera Aí a gente vai chegar na panela de pressão Vamos colocar fio de azeite Uma quantidade que dê pra gente dar uma refogada, beleza? Aí, aqui tá bom Aqui ó, eu consigo comprar os mercados aqui ó Vem cebola, alho e salsa Então a gente vai jogar isso aqui um pouco Pra deixar dar aquela fritadinha Beleza? Um pouco assim, tá ótimo Vamos fritar um pouquinho Pra dar aquele saborzinho, aquele aroma bem gostoso Vamos dar uma mexidinha assim Olha aí Fico frito é bem Dá um saborzinho na carne, meu amigo Vou colocar um pouquinho de tempero misto Com um pouquinho de colorau E agora vamos colocar a carne Vamos refogar agora Eu vou acrescentar o suco de meio limão E vamos acrescentar sal a gosto Agora a gente vai colocar pimentão e cebola a gosto Que como eu gosto muito, a gente gosta muito A gente vai colocar bastante Vamos colocar aqui Mais um pouco Agora vamos dar uma mexidinha de leve Pronto, olha aí que beleza A gente não pode misturar muito pra não desmanchar o fígado Certo? Agora eu vou colocar aqui um pouco d'água Até cobrir mais ou menos ali o nosso fígado E vamos tampar Pronto, olha aí a quantidade de água Agora a gente vai fechar E vamos esperar aqui mais ou menos 10 minutos na pressão E aí a gente abre pra ver como é que tá Beleza? Porque se ficar muito tempo Vai acabar acontecendo o que? Vai Desmanchar o fígado E a gente não quer que desmanche Certo? Então pronto Vamos esperar 10 minutos na pressão E eu volto pra mostrar a vocês Aproveitando já vai se inscrevendo no canal Galera Deixa o like E divulga aí Beleza? Vamos bater essa meta de mil inscritos Volto já Pronto Passou os 10 minutos Agora vamos desligar aqui E vamos abrir pra ver como é que tá Certo? Pronto gente Eu abri E olha só Tá vendo que beleza? Vou botar um pedacinho no prato aqui Pra gente Pra gente partir, certo? Pra gente ver como é que tá Deixa eu botar aqui no prato Pera aí Olha aí que beleza Vou Eu vou cortar aqui Agora eu não sei como é que eu vou filmar pra cortar Olha Olha Tá vendo? Fica bem molinha a carne Bem macia Vamos experimentar aqui Sem tiver Vou pegar aqui um pimentãozinho Uma cebolazinha Um pedacinho da nossa carne Vamos ver se tá boa Galera Desmanchando na boca Desmanchando na boca literalmente O sal tá bom O tempero ficou uma delícia Tudo perfeito Façam o que vocês não vão se arrepender não Nossa senhora Tá muito bom gente Muito bom mesmo Hum 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 Delícia Delícia Olha aí que beleza galera Show de bola E é isso aí galera Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo Não deixa de se inscrever galera Dá essa força beleza Pra me ajudar e a gente bater nossa meta de mil inscritos A gente já chegou a 400 inscritos Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau